Um rapaz de 25 anos foi preso acusado de matar a esposa em Visconde do Rio Branco, na zona da Mata Mineira. Lavínia Isabel Silva de Oliveira, de 20 anos, levou vários golpes de faca. E olha esse detalhe. A vítima estava grávida do suspeito. Que coisa, hein? Rafael de Souza Venâncio foi encontrado na zona rural. A Michele Pacheco vai trazer os detalhes dessa história pra gente. Boa tarde pra você, Michele. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Parentes e vizinhos contaram que a vítima e o marido brigavam muito. E que ela, inclusive, já tinha o denunciado por violência doméstica. O pai e o irmão de Lavínia Isabel Silva de Oliveira, de 20 anos, contaram aos policiais que não tinham contato com a jovem desde o mês passado. Quando ela foi agredida pelo marido, Rafael de Souza Venâncio, de 25 anos, e queria se separar dele. Alguns dias depois de receber abrigo na casa do pai, Lavínia, que estava grávida, decidiu voltar para o companheiro e cortou relações com a família. Quem procurou a polícia militar foi o pai de Rafael. O homem estava muito assustado, dizendo que o filho e a Nora tinham o hábito de ir todos os dias, pela manhã, até a casa dele, mas não tinham aparecido. Os policiais perguntaram por que o pai não tinha ido direto até a casa do filho. E ele não soube responder. Os militares foram ao local e encontraram a casa com todas as portas trancadas e bloqueadas por móveis. Um aparelho de som tocava a música em volume muito alto na sala e não dava para ouvir nenhum outro som. Quando os militares conseguiram arrombar a porta, encontraram Lavínia caída no quarto, já morta. A perícia da Polícia Civil foi chamada e constatou que a jovem foi assassinada com 19 golpes de faca, que foram dados na cabeça e no pescoço. Rafael tinha retirado todos os objetos pessoais dele da casa e levado também o celular da vítima. Durante a perseguição, os militares foram informados de que o suspeito estava escondido na casa de parentes, na zona rural. Eles foram até o local e ao ver a viatura chegando, Rafael fugiu. A perseguição continuou e ele foi encontrado no local de Mato Alto. Segundo os PMs, o rapaz reagiu à prisão e tentou ferir um dos militares com uma faca. O policial reagiu e atirou no quadril de Rafael. Ele foi preso. O caso está sendo investigado. Michele Pacheco para o Balanço Geral.